Salve, salve meu povo amado da pesca, vento espartano na área, já vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui em nosso canal, passando aqui pra deixar um alerta aí, pra dar uma dica boa, pra dar uma dica maneira a vocês, estamos saindo de maio, entrando em junho, então essa época do ano é uma época delicada pra pescaria de caiaque, muito delicada, você que tá começando agora, você, principalmente você, que tá começando agora na pescaria de caiaque, que tá emocionado, que quer pescar todo final de semana, que quer pescar toda oportunidade que tiver, toma bastante cuidado, do nada esse tempo vira, mesmo que a previsão estando boa, do nada entra vento forte, entra vento muito forte, e pode te arrastar, pode complicar sua vida, então, procura saber com os amigos aí, sobre previsão de tempo, alerta de Marinha, né, Marinha tá sempre emitindo aí uns alertas, sempre dando uns avisos aí, lembrando, pode acontecer, e pode não acontecer, mas se acontecer, é bom que você esteja em terra firme, esteja em sua casa, não esteja dentro d'água, porque galera, é um sufoco que você nunca vai querer passar, que você nunca vai querer, é, desfrutar por desfrutar, então fica alerta, fica vigilante aí, previsão com baixa temperatura, procure pescar agasalhado, pesca agasalhado, esse negócio de pegar friagem nas costas, daqui a pouco tá pegando mormaço, não dá certo, foi assim que eu já obtive pneumonia duas vezes, e quase morri, então rapaziada, se liga, se liga, tá um andaço aí de virose brabo, hospital cheio, upa cheio, então não dá mole pro azar, não seja estatística e nem vítima desses dados aí não, valeu? Vamos que vamos, compartilha pra poder ajudar os amigos que começou a pescar agora, vamos que vamos, valeu! I said damn, it's gon' be a long night